A teoria do ovo frito Independente de você aceitar ou não Jesus Cristo é um fato aceito pela história Jesus falava a verdade ou era só um louco Se ele era só um louco Tanto faz dizer-se filho de Deus Quanto dizer-se um simples ovo frito Agora, se ele diz a verdade Procure saber das coisas que ele diz As profetas estão se cumprindo Meu filho, eu tô de olho, hein? Eu tô de olho, hein?